E aí galera, eu sou o Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Eu já assisti Vingadores Guerra Infinita e estou fazendo uma série de vídeos sobre o filme aqui no canal. Então mano, pra você não perder nenhum vídeo, é só clicar no botãozinho inscrever-se que fica aqui embaixo. Falta tipo, muito pouco pro meio milhão de inscritos. E se inscreveram, você se torna um Hunter também e entra pra equipe Super Hero. Bom, pelo título você já deve ter percebido que esse vídeo aqui vai estar repleto de spoilers, né? Pois é, todas as mortes mais importantes de Vingadores Guerra Infinita serão comentadas nesse vídeo aqui agora. E mano, nossa, sem palavras. O Thanos tá fodaralho pra caraca, velho. Não, nossa, valeu muito a pena esperar todos esses anos, na moral. O bichão tá brabo demais. O maluco é brabo. É um mito. É um mito! Bom, eu não vou ficar enrolando aqui não, tá? Fica sossegado, porque eu já quero mostrar pra vocês as mortes que aconteceram no filme. Pra vocês verem que eu não tô exagerando quando eu digo que o Thanos é perigosão mesmo. Se você acha que nessa lista aqui terão duas, três, cinco, sete mortes... Você é inocente, hein, filho? Nossa! Essa lista aqui tem mais de 15 mortes importantes. Então, bora lá! Mano, logo de cara, dois personagens muito importantes acabam morrendo. O Handel é morto pelo Corvus Glaive, que enfia sua Glaive no peito do amigo do Thor. Em seguida, o Loki é assassinado pelas mãos do próprio Thanos. Sim, cara! O Loki tentou enfiar uma faca na garganta do Thanos e acabou sendo sufocado até a morte pelo Titã Louco. Que, por sinal, nem fez força. Usou só uma mão pra isso. Ah, e detalhe! Todos os Asgardianos que estavam na nave foram mortos. Só sobrou o Thor mesmo. Agora, uma morte que não é mostrada, mas dá pra interpretar que esse personagem foi morto, é o Colecionador. Isso porque aparece o Thanos torturando ele. Porém, a gente descobre que, na verdade, o Thanos estava utilizando a Joia da Realidade pra criar essa ilusão para os Guardiões da Galáxia. Mas, como a Joia da Realidade estava com o Colecionador e a sua casa estava inteira destruída, provavelmente ele foi morto também. A próxima morte importante é a da Gamora. Ela foi morta pelo Thanos para que ele conseguisse a Joia da Alma. Eu ainda vou fazer um vídeo falando somente sobre isso. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. Mas, ela foi morta sendo jogada de um penhasco e se espatifando no chão. Depois, nós temos a morte do Falce de Ébano. É, pois é. Um dos mais poderosos membros da Ordem Negra do Thanos foi morto pelo Homem de Ferro e pelo Homem-Aranha. Logo depois, eles jogarem ele pra fora de uma nave enquanto estavam no espaço. Eles fizeram isso pra salvar o Doutor Estranho. A próxima meia-noite também acabou morrendo. Ela foi morta pela Feiticeira Escarlate durante a batalha em Wakanda. O Obsidian, que é aquele integrante da Ordem Negra bem grandão, ele também morreu durante a batalha em Wakanda. O Bruce Banner usou a Hulk Buster pra lançar ele em direção à barreira protetora de Wakanda. E ele acabou explodindo. E adivinha? O Corvus Glaive também morreu na batalha em Wakanda. Pois é, mano. Todos os integrantes da Ordem Negra acabaram morrendo nesse filme. O Visão usou a própria Glaive do Corvus para matá-lo, atravessando o corpo do vilão. Não, e já que eu falei do Visão, já vou emendar aqui, porque ele tecnicamente morreu duas vezes. Na primeira vez, a Feiticeira Escarlate se viu obrigada a explodir a joia da mente que estava na testa dele, pra que o Thanos não conseguisse pegá-la. E então, ele acabou morrendo. Mas, o Thanos utilizou a joia do tempo e fez ele ressuscitar. E assim, arrancou a joia da mente com as suas próprias mãos, matando novamente o Visão. E agora, o mais impressionante! O Thanos conseguiu reunir todas as seis joias do infinito. Ele estalou os dedos e extinguiu metade do universo. Com isso, vários heróis acabaram morrendo também. Literalmente, fez uma baita galera virar pó. Entre os mortos estão o Bucky, a Feiticeira Escarlate, o Senhor das Estrelas, o Drax, Amantes, o Groot, o Falcão, o Pantera Negra, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha. E, nas cenas pós-créditos, nós também vemos a Maria Hill e o Nick Fury virando pó. Eu já fiz um vídeo exclusivo sobre a cena pós-créditos, é só clicar no e-card aqui em cima e assistir. Agora, se você quiser também saber como o Thanos reuniu as seis joias do infinito, fica sossegado. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso. Assim que sair o vídeo, eu também coloco no e-card aqui em cima pra vocês assistirem. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais! O Thanos acha que é assim, chega lá matando todo mundo. Mas ele não sabe que eu, Apolo Hunter, estarei em Vingadores 4. Eu é que vou salvar o mundo, rapaz. Eu é que vou! Apolo Hunter!